Música Galera, eu estou de volta aqui com mais uma prova para o Big Tweet Brasil Com mais uma ou uma? Ah, não sei, vai Estamos aqui para mais essa demonstração para vocês Essa é a prova do CD Pong O que você vai precisar? Você vai precisar de 5 CDs Eu tenho aqui 5 CDs 5 CDs, tá bom? Interessa de quem que é, deixa eu ver de quem que é aqui Vou ver o que Mas aqui é laços de família Laços de família Esse daqui eu não sei o nome desse cara, esse daqui também Entre amigos são sucessos e esse daqui também é o seu grupo É o seguinte, essa prova, tá? É CD Pong Então o que você vai fazer aqui? Eu vou pôr as bolinhas mais para cá, dá para ver aí? Dá para ver, né? O CD está aqui, tá? Você vai pegar uma bolinha, vai pôr na mesa E você vai encaçafá-la com o CD Você pega a bolinha com o CD Aí você tem que pegar a bolinha Colocar no buraco do CD Vamos, bolinha, ajuda o tio agora Opa E por que eu não quero? Eu tinha treinado já antes Eu vou treinar para a hora que dá negócio lá eu ir rapidão E ela não quer ficar Posso trocar? Eu posso trocar de mão ou não? O negócio é colocar aqui, não, essa é pior Olha Eu não vou conseguir Consegui, consegui Aí o que você faz? Você conseguiu a primeira? Coloca lá, não pode deixar cair, hein? Se cair você vai ter que fazer de novo, tá bom? Aí você vem e põe a outra bolinha no meio E engastar ela com o CD O que você tem que fazer? Fazer ela parar no meio do buraco do CD Do laço de família Ela parou e outra rodada envoltou Aí a bolinha cai dentro do negócio, tio Não me equivale a regra Olha, ficou Ei, bolinha, você não está gostando do buraquinho? Tem buraco, tem buraco Olha, você não pode cair daí, não, tio Posso cair sem pegar de novo, hein? Que nem eu fiz no começo, hein? Oh, não Ele parou Também era de paro, filha, já era, gente Tá Aí você põe a outra bolinha E vem com o outro CD E tenta engastar ele no meio Eu não sei qual que é a tática, hein? Parou? Olha, eu pus a outra mão aqui, mas já tem parado, tá, galera? Três, né? Você vai ter que fazer isso com cinco CD Tá vendo lá, tá tudo parado Vai ser bem aqui a mesma coisa Você tem Para a bolinha Olha, eu não consegui tempo recorde Olha, eu não consegui tempo recorde Parou? E esse, vamos para o último Lembrando que como as outras provas A pessoa que fizer em menos tempo ganha o pássaro dourado, tá? E a pessoa que fizer o último tempo não mandado vai ser limitada do jogo Oh, não Eu acho que eu ia ser eliminado Ai, filha, cai no meio do negócio Bolinha de mágica Bolinha de Deus Era uma vez uma bolinha Que não queria parar no meio do sereno Essa bolinha era de ping-pong Era branquinha do CD Era vermelho Onde eu tô indo Galera, essa daqui tá dando trabalho Tá dando dor no braço já Aí eu vou segurar com as duas mãos Eu tô mostrando Não, não pode Não pode segurar com as duas mãos É uma mão só Colinha Tô com dor no braço aqui Eu não vou desistir Parou Não pode ser com as duas mãos É uma mão só, hein? Tá? Eu pus a outra mão ali Mas eu lembrei que é uma mão só Aí depois que você fizer isso Tá concluída a sua prova Aí você manda pros caras Eu tô na fita? Eu também sou do Coisa ou Nascimento? Sou, né? Então beleza É Nascimento? Tá bom Então galera Essa é a prova do CD-Pong Quem fizer no tempo mais rápido Ganha o pássaro dourado E quem fizer no tempo mais longo Ou não enviado Vai ser eliminado É, não tem conversa Você não fez Você vai pro Beleleu Isso você fez no tempo rápido E você tá fosegado Se tiver empate A pessoa que mandou por último Vai ser prejudicada Então ela vai estar Descrescita Tá bom? Mas quem mandou por último Se tiver empate Pelo menos você fica no jogo, né? Eu não sei como é que vai ser Mas beleza? Prestaram atenção? Cinco bolinhas de King Pong Cinco CDs Você, uh Com um CD Pá a bolinha no meio do buraquinho Põe lá Que eu fiz aqui agora E a sua prova Estará valendo Vocês já passaram no meu canal? Não, eu não posso abrir Porque senão vai mexer no microfone Eu ia mostrar a minha camisa pra vocês Posso abrir não? Não, não posso abrir Eu já mostrei pra vocês Não, não mostrei não Vamos lá Vou segurar o microfone Esse microfone aqui Não, não é meu Ah, eu não posso abrir Porque a minha blusa tá estragada É A minha blusa tá com zíper Se eu abrir eu não fecha Então vocês viram como faz a prova Eu espero que vocês consigam realizá-la E continuar no jogo Hasta el final Muito obrigado pela presença Passem no meu canal do YouTube Acho que vai aparecer embaixo aí Aparecer, nascimento Vai aparecer embaixo aí Beleza? Até a próxima Fui 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 Seja rápido E não se deixe de balear Se toda a todos Seus tuvidos Fui